Fui por pouco Ai Meu Deus, meu amor Tô nadando na água Galera, nós estamos em mais um vídeo Aquele deu merda Nós voltamos Porque eu morri E aqui é Xbox Então Nós estamos em Xbox E quando morre Perdi o item E eu morri na lava, gente Na lava Devo começar desde o começo Não, nós perdi Estamos gravando Nós estamos gravando, né, seu burro Ah, galera, o que que eu falei É o alho junto com o osso Falei, galera, o que que ele falou Eu entro, esqueci de falar Ai, o que que eu ia fazer Eu entro Oh, entro, eu encontrei a lava É bom pra você Eu vou guardar tudo Esses itens aqui Eu não vou Eu vou ter que cortar só a minha assim Um negócio Eu vou ter que pegar aqui Toma aí, entro Eu peguei Tô vazando Tô vazando 103 mil arco Onde tá essa coisa de lava Aí Você não vai tentar o que é isso Por que não? Você não vai tentar Tá, né? Boa Era alto Ai meu bumbum 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 Foi a pergunta Ai Merda Acho que aqui nós tem Encontro de diamante Lindo Adivinha onde eu tô Vamos lá Nossa, que bug Não, tá pra ver na lava também Sério Adrien Nossa Na lava tipo Tem um raio X Sério Não é pra você ficar me batendo Ai te encontrei Não é pra você ficar me batendo Eu não falei Se você me curta Eu sei como que tá Minha amadu Não dá nem um tri A minha tá A minha não Mas é a minha tá Já pôs escovar o dentro Manda o óbvio já Que você ganha aqui Vou esperar o Andrew Só tem chá Mas lá que você me mostrou No vídeo Ninguém ia escovar o dentro Eu estou escovando Eu estou escovando Uitê Onde eu sei Não devem me puxar na frente Vamos lá. Vamos lá. Só que eu tô preso aqui dessa caverna. Estúpido, galera. Não, eu não perdi, né? Meu irmão acabou de perdiar. Admitiu. Olha, galera. Eu sou o homem de preto. Tá brincando. Por onde o meu irmão subiu? Galera, não explique, né? Não explique. Como diz, eu sou o youtuber. Se eu caminho pela mão, encostar na lava, eu já estou pelo fogo. Ainda bem que eu tô em posição de residência ao fogo. Você não tá na minha cama, né? Não sei. Tô? Que bug! O quê? Que não tinha alguma coisa? O quê? Que bug. Ah, essa cara não vai dar pra tirar. Ah, quebra. Ah, meu Deus. Olha o que você fez, cara. Você fez eu cair. Eu nem... Viu como que é chato fazer vídeo com o meu irmão, gente? Nunca tem vídeo com o meu irmão. Ele é muito chato. Tem, tem. Aqui não tem panheiro, não. Não tem panheiro, tá? Vou drão. Não se esqueça, gente. Acordamos! Ah, amor, tô com esse porco feio. Acordamos! Gente, eu vou virar um Deus. Quero saber o negócio. Ah, drão. Eu tinha me esquecido. Gente, isso não é um mod. Ele é burro. Põe o hoste. Não é pra quebrar o vídeo. Você é chato. Não quero mais. Você é o feio. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Vai não. Falou? Eu consigo voar. E você não. Falou? Falou. Tchau, gente. Ai, ó. Não tem armadura, você não. Filho, tá... Não tem jeito de armadura, você não. Tchau, gente.